Música Uma hora e quarenta e cinco minutos da tarde de sol aqui em Goiânia neste domingo 4 de junho de 2017. Começando os flagrantes deste domingo em função do nosso trabalho excepcionalmente ontem sábado em nosso dia de folga cobrindo os primeiros mutirões do prefeito Iris Rezende. Hoje senhoras e senhores goianienses, goianos e brasileiros vamos estrear um quadro sempre aos fins de semana que se chama O Mutirão que o Iris não vê, Cajuru mostra. É na verdade eu como seu empregado público antipolítico 100% voluntário um desejo de colaborar com a prefeitura na gestão de Iris Rezende sabendo que o prefeito Iris vai melhorar muitas falhas em nossa cidade com os mutirões do final de semana. Mas também há setores, há lugares nas periferias em pontos específicos que o prefeito de repente não vai chegar, não vai tomar conhecimento e este é o nosso papel na fiscalização em colaboração. Vejam agora o Dudu Aritana, a voz dos bairros, a situação de quatro pontos de ônibus. É de impressionar o estado de cada um deles e alguns em lugares privilegiados de Goiânia. Imagens ao vivo nesta nossa reportagem especial de domingo. Domingo 4 de junho, equipe do Cajuru nas ruas. Agora pasmem, o mutirão que o Iris não vê, o Cajuru mostra. Veja o descaso dos pontos de ônibus de Goiânia. O descaso é total. Andamos nesse domingo a vários setores e avenidas, como esse da avenida 85. O ponto foi totalmente arrancado, sobrou apenas os parafusos. Veja também a situação do ponto de ônibus da avenida T7. Está prestes a cair nas cabeças das pessoas. Nos bairros mais afastados, os pontos são arcaicos. Na época do governador Henrique Santino. Feito de concreto. Cajuru, estamos aqui na rua 106, no setor sul, com a avenida 85. Aqui o ponto de ônibus não tem. Aqui só tem as marcas do ponto de ônibus na rua. Olha aí, para você ver. Olha o que sobrou do ponto de ônibus aqui da avenida 85. Estamos aqui agora na Praça Tamandaré, aqui. Olha a situação desse ponto de ônibus aqui. O ponto de ônibus todo picado. Aqui só tem banco do lado esquerdo. O banco foi arrancado. A questão desse ponto de ônibus. Um descaso total. Estamos agora na avenida T7. Olha a situação deste ponto de ônibus da T7. Aqui o ponto está caindo. O teto está caindo. Para a chuva chegar, vai ficar na situação difícil. Olha aí. Todo amassado, todo quebrado. Prestaram atenção que o prefeito Iris então conheça. E ele vai ver este vídeo e tome providência na situação da precariedade desses pontos de ônibus em Goiânia. Imaginem nas periferias e a falta de segurança pública nos pontos de ônibus expostos à chuva e ao sol. Agradecidíssimo. E lembrando que daqui a pouco, às quatro da tarde, tem um vídeo estarrecedor de uma professora agredida por seguranças do prefeito Iris Rezende. E também o prefeito a empurrou. Até às quatro da tarde, ao vivo ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.